Fala rapaziada da internet que me acompanha aí, Emerson Braz, novamente na hora aí, tendendo mais um pedido aí do Jefferson Santos, pediu a música Papo de Samba aí do Fundo de Quintal, beleza? É, mandar um abraço aí pra toda rapaziada de Porto Alegre aí que me acompanha aí, o Enxame Zona Sul, beleza? Falou Jefferson, tá dando recado aí? Música do Fundo de Quintal, o Papo de Samba, Dó Maior, beleza? Vamos lá então, tirando ela aí, sai Dó Maior, tranquilinha, sequência de Dó, pegar ela do meio aqui, beleza? Música do Fundo de Quintal, agora subida de Dó Maior, refrão, Música do Fundo de Quintal, sequência de Dó, quadradinho, Música do Fundo de Quintal, subida de Dó, Música do Fundo de Quintal, Eu pensei a quadradinha de dó Dó com o sexto e nono, dó de minuta O que muda um pouquinho, né? Se conhecendo dó rapidinho, beleza Jefferson? Um abraço pra você aí Jefferson Santos Mandar um abraço pra rapaziada de Porto Alegre aí, beleza? E chame da Zona Sul Você que não comprou minha pochila ainda, é só comprar minha pochila, beleza? Valeu? Só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Valeu? E o Vitão fazendo um panhaçada aqui atrás de mim Esse moleque safado aqui, ó